Pessoal, Nimona, há muito tempo que eu queria ler essa HQ e consequentemente fazer essa resenha aqui pra vocês. A Noelle Stevenson, ela foi muito feliz, tá? Ela faz um trabalho vivo. Nimona, como veio da WebComics, você tem um diálogo muito direto e você... É impossível você começar a ler a HQ sem terminar tendo um carisma pela protagonista. Detalhe que nós temos uma relação homoafetiva entre dois personagens, entre o vilão e o herói. Só que, como se fosse um Batman Coringa, só que nem tanto apelar pra isso. Porque Nimona tem esse diálogo, todas as camadas, mas mais voltado para o público... Ou melhor, tem uma linguagem para o público infantil, mas não necessariamente exclui o público adulto. Isso é muito legal, você... Essa garota monstro... Olha que legal esse girl power, né? Porque coloca uma garota doce e ao mesmo tempo ela é uma... Ela é selvagem, assassina, só que ela tem essa... Essa característica meiga e você tem alguns quadros que você dá vontade de abraçar e depois outros de você sentir medo. Eu vou mostrar aqui, tá? Olha só... Ela fofucha... Bem, temos como se fosse um spoiler, opa, não quero mostrar isso. Mas olha só... Tá aqui ela como garotinha, pequenininha, e ele segurando. E você dá vontade também de segurar pela circunstância que eu me aprovava. E depois você tem alguns quadros que você realmente consegue sentir medo da própria Nimona. Tá? Ela é realmente um monstro. E o diálogo como é colocado, quando você vê aquilo ali, você fica... Nossa, é... Que... Que dualidade, entende? Mas muito... Muito bem conduzida pela... Pela autora. E o que que acontece aqui? Por que que essa... Ele quebra esses estereótipos? Porque ela logo de cara... Ela quer virar a comparsa do vilão. E o vilão não é tão vilão assim. Assim como o herói também acaba não sendo tão herói assim. O mundo é colocado como ele realmente é cinza. E essa HQ ela tem algumas camadas. Não é muito complicado você acessá-las, tá? Mas realmente traça sobre isso. Porque esse vilão... O Bárister Coração Negro. Ou Bárister, depende de como você fala. Ele tem o braço arrancado. Ele é o vilão em termos do reino. E quer... Na verdade ele tá só conduzindo. Ele tá fazendo mais do mesmo. Mas quer provar o ponto de vista dele. Porque ele era um cavaleiro. Ele perdeu. E é possível fazer isso. Depois nós temos o... O herói que tem um nome bastante assim... Muito engraçado. Que ficou a termos da tradução. Que é Ouro Pelvis. E nós temos aqui... Esse mundo é muito crível. Porque é da Idade Média. Todo mundo utiliza a armadura e pela forma. Mas como nós vivemos... Com a mesma tecnologia... Ela também insere aqui... A comunicação por celular... Formas eletrônicas... A mídia também presente. Então... Eles tem canhão de plasma... Mas ao mesmo tempo... Também tem arcos e flechas. Aí você... Eu fiquei até numa parte assim... Falei... Nossa... Eles estão atacando a animona na forma dragão. Que ela é uma transmorfa, tá? Por isso essa asinha aqui. O poder dela... É... Não é quase limitado... Mas ela dá um salto de qualidade. Entende? E tirou de forma muito... Muito dinâmica. Assim como é a própria HQ. Foi muito feliz de novo isso. É... O poder se encaixa. Então ela é hora dragão. Ela é hora ogre. Ela... Eu acho que as meninas... Como veem isso... Fala assim... Nossa... Eu quero ter esse poder. Porque é muito... É muito legal. Aí o que que acontece? Ela ataca a forma dragão. Tudo mais. Fugindo. Aí todo mundo vai lá... Usa arco e flecha. Eu falei... Ué... Por que que o pessoal não disparou as pistolas? Ou alguma arma mais tecnológica? Aí você... Aí eu parei pra pensar. Eu falei... Poxa... Mas... É... Nem todos... A polícia militar aqui... Quando você enfrenta ameaças... Tem uma... Uma tecnologia... É... Como os outros tem em termos de nível... Como deveria ter. Por uma questão econômica. Então... O arco e flecha nesse mundo fantástico... Seria uma coisa crível... Porque acompanha uma questão de poupar custos. Aí eu falei... É... Então tá. E... E o vilão... Ele... Tem essa questão de honrarias... É muito legal a Nimona lá... Criticando isso... Como... Eu já vi uma relação dessa... Em termos com o sidekick... Lá em Asking Powers... O vilão ele tem um plano, né... Aí fala... Ah... Eu vou tacar você aqui... Um tubarão... E vai ficar pra explodir... Aí chega o sidekick e fala... Ah... Por que você não mata simplesmente... Uma bala na cabeça dele... E resolve o problema? Não... Você não sabe fazer... Não sabe fazer isso... Você vai acabar... Não... Você mata... Mata aqui o herói... E acabou o problema... A mesma coisa a Nimona... Ela vai com essa... É... Clareza da... Assim... Da nova geração, né... Frente a um problema... É... Da... Da antiga... E do tipo... Tá... Você vai lá e mata todo mundo... Na questão de simplesmente... Que ele traça um plano... Ó... Vamos... É... Vamos à cidade... É... Com dragões gigantesco modificados... Eu chego lá... Eu sequestro... O rei... E eu exijo condições de resgate... E depois eu explodo simplesmente... Que eu tenho que explodir... Ah... Ela... Nada mal... Só... É... A explosão dá um toque maneiro... Era a parte do plano que era mais tosca... Detalhe... Mas eu tenho algumas sugestões... Quais, né... Vou modificar... Você vai lá com os seus dragões... Bota fogo em tudo... Assim você vai produzir um caos de maior... Pega o rei... E mata... E você vira o novo rei do lugar... E ela... E ele... Ele olha para esse plano dela, né... E fala... Não é assim que eu trabalho... E olha só... Não podemos sair matando todo mundo... Existem regras... Que regras são essas que esse vilão tem... Porque ele quer provar o ponto de vista dele... Só que essas pessoas... É... Não fizeram mal a ele... Então ele é um vilão... Mas ao mesmo tempo é atrapalhado por si mesmo... Assim como a grande maioria... E você vê que ele não se encaixa... Tanto assim... Não seria uma coisa meio um anti-herói... Mas eu acho que existe um... Ainda existe um longo caminho... Entre o anti-herói... E o vilão... E às vezes talvez... É que eu acho que nem existe essa nomenclatura... Um anti-vilão... Se bem que não é o caso dele aqui não, tá... Que é alguém que faz as coisas... Erradas por pontos de vista certo... Mas aí você encaixa pelo ponto de... Herói ou... Ou seria um anti-vilão... Alguém que... Tá fazendo uma coisa... Seria uma coisa mais Lex Luthor... Eu acho que nesse... Nesse caso é que... Faz as coisas certas... Mas o... Busca... Um... Um meio escuso no final... Um fim... Então ele vai consertando os outros... Não é o caso aqui não... Ele é realmente um vilão... Mas... Ele... Ele franqueia... Ele tem esses próprios métodos... E o... Herói também... Ele acaba... Tendo assim... Uns meios muito... Muito assim... É... Não tão puros... Na questão assim... Não tão idílico na questão... Ah... O mundo é perfeito... Eu tenho que fazer isso sim... Às vezes... Mas ele é o primeiro dizer que... Nós temos que matar a Nimona... As coisas tem que voltar pelo ponto... Eu me vendo... Assim como ele se vendeu do passado... Mas ele é muito claro e objetivo... Do que as coisas que tem que se fazer... É muito... Oito e oito... E o... E o próprio vilão não é assim... Então tem essa... Contra-diretalidade... Mas... Uma coisa muito legal... É que ficou a relação entre esses dois... Eles têm essa relação... Uma afetiva... Até porque a... A Noelle... É... Ela tem uma... Tem empatia... Com isso... Ela tem um conhecimento... Com o maior... Porque ela também tem a sua opção sexual... E o que que acontece... É... Ela coloca isso... Mas de novo... Não de uma forma... É... Apelativa... Mas fica uma forma fofa... Você... E nem... Fofa no ponto também... De apelar para a fofura... Fica num ponto assim... É... Pertence à história... Você pode notar ou não... Mas... Acontece aquilo ali... E você fica... Não... É um casal... Não... Não trocaram... Mas... Há um sentimento envolvido... Pela traição... Que é colocado pelo braço... Mas pela... Uma fidelidade de não matar... Mas assim... Nós temos que conduzir... E é claro... Uma manipulação... Frente aos personagens... Existe aqui... Um sistema opressor... Que realmente controla... Utiliza a mídia... Para você orquestrar... Só que também existe... Um status quo... E esse status quo... Ele é mudado... Quando a Nimona chega... A Nimona... Ela não está... Simplesmente... Ajudando só... Apenas o vilão... Ela está causando... Uma revolução... E... E isso causa... Uma estranheza... Porque... Ele sabe... Que alguma coisa diferente... Está acontecendo... Aí vem uma relação... Do vilão... Do coração negro... Com ela... Que fica... Não apenas de... Quem está conduzindo quem... Mas de pai para filha... Mas você vê que... Termina... Aí que vem um spoiler... Mas... Uma... Eu estou... Só anunciando já um pouquinho... Vale a pena ler HQ? Vale, tá? É divertido... Mas o que acontece... Termina como se fosse uma coisa... Um pequeno príncipe... Mais perfeito... Mais perfeito não... Mas com o final assim... Mais brando... Por assim dizer... Porque... Tudo termina como deve terminar... Na questão... Você não vai ferir o seu coraçãozinho... Mas... Ele balança em alguns pontos... Tá? É como se fosse... Toy Story 3... Eu estava assistindo... Já... Na época, né? Aí eu falei... Nossa... Esse filme... Esse filme ficaria assim... Legal... Se todo mundo... Ficaria triste... Mas ficaria belo... Se todos morressem... E depois eu... Não... Isso é muito triste... Você... Isso aí seria... Até demais... Você passa um pouco do ponto... Porque tem o público... Tem a expectativa... Que foi criada... E a relação emocional... Pelos personagens... Então... Se você pega simplesmente... A Nimona... E você mata... Como ela tem uma grande abertura... Do público alvo... Entendeu? Vai desde o público infantil... Esse... Em termos de grandes adolescentes também... E até em termos dos leitores variados... E você simplesmente mata a personagem... Isso acaba sendo um erro... Então as coisas têm que terminar... Com uma mensagem... Com um ciclo terminando... Mas ao mesmo tempo... Não tão... Perfeitas... Então... Acaba sendo um ponto... É... Se existe um ponto assim... Mais correto possível... Para você tentar... Agradar gregos e troianos... Entenderam? E... É muito rápido... As relações aparecem... Temos a ciência... Com o mundo mesclado... Vocês não vão sentir... A feira de ciências aqui... Nesse mundo medieval... Não atrapalha... Tem a arma assim... Colocada e... É isso gente... Não tem muito... Acho que... Contar mais assim... Estraga na... Na diversão... Com esse ritmo alucinado... Utiliza bem os poderes... Tem um segredo da Nimona... Que ela conta até a origem dela... E você fala... Nossa... Que... Ah... Ela caiu... Uma bruxa caiu no buraco... E para tirar do buraco... A bruxa fala... Ah... Você quer me ajudar? Vou te transformar então... Em um dragão... E aí você me tira... Aí o... O Bersel está escutando essa história... E fala... Nossa... Que história esfarrapada... Que bruxa incompetente... Na questão... Por que que... Por que transformar logo uma criança... Em um dragão? Não tinha uma outra forma? E depois a própria Nimona se esquece... E você... Nossa... Eu também acreditei na história... Ou pelo nome da Vinha também... Você é uma vilã... Você mentiu... Óbvio que ela mentiu... Só que ela mistura essa questão vilanesca... Também com... Juntamente com a docilidade de uma criança... Então... Ela está realmente desenvolvendo... E a Nimona... Ela não é tão assim... Perfeitinha na aparência... Ela faz questão de ficar com a cabeça raspada... Como se fosse um velho em termos da idade... Como se fosse ali... Um meio garoto ou não... Entendeu? Mas é mesmo como se fosse um escudeiro... Porque ela veio com essa proposta... E ela enxerga nele... Por que que ela foi virando um sad kick? Porque ela também foi perseguida... Ela vê um ser odiado... Tanto quanto ele... E talvez precisando de ajuda... E para desafiar esse sistema opressor que é existente... E mais à frente você fica... A real origem dela... Que não fica realmente certo na questão da época... Porque talvez fosse uma coisa passada ou não... Mas houve experimentos... Não fica assim... 100% que foi isso... Mas apenas que você acredita... Que ela é recente... Pelo desenvolvimento psicológico... Ela tem realmente uma garota que... Está sozinha... Mas não está mais... Porque encontrou um amigo... E realmente ela... Não só encontrou... Como ela procurou e achou... A Nimona tem realmente esse poder do... Do Gale Power... Na questão de... Ela pode ser frágil... Mas é a mais forte... Gente... Eu fico por aqui... E... Aquele abraço... Fui! Aquele abraço... Aquele abraço...